E-R1, eu cheguei na quebrada É o bonde do capão, só moleque magnata Aqui é capão retondo, o bonde tá unido Bonde da Tony Country, bigode grosso e bigode fino No final de semana, o chave sai de jet Com cabelo cortado e cortando Juliette As mais novinhas ficam hipnotizadas E as mais ligeiras, tá ligado, são treinadas Se é na creche, rua, cinco ou fim de rua Quando chega, os moleques saem fuga O movimento é pesado, pra quem não tá ligado Os negócios tão a mil, é sete por vinte e quatro O bonde sempre preparado, a carta tá na mesa Putaria, alegria, todo dia com certeza Serve o balançar, põe duas pedras de gelo Vamos chamar geral que a noite é dos maloqueiros Serve o balançar, põe duas pedras de gelo Vamos chamar geral que a noite é dos maloqueiros Serve o balançar, põe duas pedras de gelo Vamos chamar geral que a noite é dos maloqueiros R1, menina quebrada É o bonde do capão, é só moleque maquinar A dieta foi um ponto, o bonde tá humido O bonde da Sonic Outro, bigode grosso e bigode fino No final de semana, o chave sai de jet Com cabelo no contato e cortando Juliette As mais novinhas ficam hipnotizadas Crianças mais ligeiras tá ligado, são treinadas Se vier na creche, rua cinco ou vinte e rua Chega os moleques, saem do lugar Tudo é pesado, pra quem não tá ligado Os negócios tão hábil, pê recente por vinte e quatro Todo sempre preparado, a carta tá na mesa Putaria, alegria, todo dia com certeza Serve o balançar, põe duas pedras de gelo Vamos chamar geral que a noite é dos maloqueiros Serve o balançar, põe duas pedras de gelo Vamos chamar geral que a noite é dos maloqueiros Tocahete Tocahete Margita Tocahete Obrigado.